Que em 2008 você economize água. Segundo a ONU, a escassez de água já atinge 2 bilhões de pessoas. Esse número pode dobrar em menos de 20 anos. Faça a diferença no ano novo, usando a água racionalmente, desligando a torneira enquanto escova os dentes e tomando banho em até 6 minutos. Consuma menos carne. O consumo de carne animal gera desmatamento, desequilíbrio ambiental, poluição e desigualdade social. É também um dos fatores responsáveis pelo aquecimento global. Um ano novo melhor para todos pode começar na mesa de casa. Apague a luz. Todo mundo deseja muita luz no ano novo. Deseje você também para as gerações futuras. Apagando todas as luzes que não utiliza, abrindo as janelas, desligando o ar-condicionado e utilizando conscientemente o chuveiro e o ferro de passar. Deixe o carro em casa. Ao deixar o carro em casa, uma vez por semana, você reduz consideravelmente a emissão de gases e efeito de estufa na atmosfera. Colabora com o trânsito, se exercita e torna a cidade mais agradável. Que no ano novo, você vá para muitos lugares bacanas. A pé, de bicicleta, ônibus ou metrô. Consumo orgânicos. Alimentos orgânicos não possuem agrotóxicos e respeitam os ciclos das plantas, insetos e pássaros essenciais para a manutenção da nossa vida. Também são mais saborosas e saudáveis. Que seu ano novo seja farto de escolhas conscientes e sustentáveis. Use menos papel. Apesar de se precisar cada vez menos de papel, a demanda por ele cresce ano a ano, consumindo rapidamente florestas e ecossistemas inteiros. O reflorestamento faz pouco efeito, uma vez que ele não traz de volta espécies nativas, animais e insetos. Use folhas usadas para como raspunho e não imprime e-mail sem necessidade. Ajude a garantir um ano novo e um futuro mais verde para todos. Utilize menos sacolinhas plásticas. As inocentes sacolinhas plásticas de supermercado geram resíduos que levam centenas de anos para se decompor na natureza. Além de aumentar os custos dos produtos, no oceano são confundidas por algas pertinelas tartarugas e outros animais que as comem e morrem asfixiados. Leve sua própria sacola quando for fazer compras, para que o ano novo e o amanhã das gerações futuras seja mais próspero e menos poluído. Prospere de forma sustentável. Melhor do que desejar um próspero ano novo, é desejar um sustentável ano novo. Que você consiga realizar seus sonhos, sem se esquecer do impacto que eles podem ter no meio ambiente e no futuro de nossos filhos. Escolhe com consciência os produtos que você compra. Seja voluntário. Tire aquele velho plano da gaveta e informe-se sobre instituições que precisam de voluntários. Há milhares de pessoas por aí cujo melhor presente no ano novo seria um pouquinho de sua atenção e do seu carinho. Que em 2008 você mude o mundo. Pequenas ações individuais são a maior força transformadora que se conhece. Ter uma atitude consciente em relação aos nossos hábitos de consumo é a melhor e talvez única maneira de se mudar o mundo. Economize água, luz, recicle seu lixo, faça a sua parte e ajude a construir um futuro para todos. Que no ano novo você consiga transformar tudo o que está dentro e fora de você. Em 2008 vamos todos juntos nos esforçar para economizar os recursos naturais. A CIDADE NO BRASIL